Olá a todos! Começaram a nascer os louva-a-deus hoje de manhã. Vou mostrar um aqui. Tem a oteca lá. Aqui é a oteca. É a oteca do louva-a-deus. Parece um casulo, mas é uma estrutura feita pela fêmea do louva-a-deus. Vou pôr a mão aqui atrás. É uma estrutura feita pela fêmea e ela deposita os ovos dentro dessa estrutura. Tipo uma proteção para os ovos não quebrarem. E aproximadamente tem uns 40 ovos dentro de cada bolsa dessa. Normalmente a coloca em plantas ou embaixo de pedra, em lugar protegido, em lugar que ela sinta segurança. Esse é o segundo ano que eu encontro aqui. O ano passado foi na Cereja do Rio Grande e esse ano aqui no Limão Siciliano. Aí a oteca, de quando ela fez a postura, até as ninfas, que são os filhotes de louva-a-deus, começarem a sair em torno de 24 dias. Então, em menos de um mês começam a nascer já os louva-a-deus. Eu estava olhando de cedo, tem esse esfarelinho aqui, mostrando que eles começaram a nascer. Então, essa aí é a oteca. Os filhotes nascem já no formato parecendo já o inseto adulto. Vou focar aqui. Já é igual um inseto adulto, mas é um juvenil ainda. Um filhote. Tem um louva-a-deus aqui, ó. São bem pequenininhos. Menor do que uma unha. Então, tem bastante. Eu contei uns seis. Mas deve ter nascido mais já. Tem um aqui, ó. Aí, ó. Tem um embaixo aí. E nessa planta do lado aqui, lá em cima, eu vi um também. Eu tinha visto mais naquele galho ali. Ó, tem um aqui, ó. Essa planta aqui está bem aberta. Então, eles estão bem expostos. A passarinho vim e comer eles. Então, eu vou coletar eles e espalhar pelas plantas aqui do quintal. Tirar dessa daqui. Para eles não correm o risco de morrer todos. Eu vou pôr ele aqui na... Cabeludinha. Que é uma planta mais fechada. Eu coloquei um aqui e vou pegar vários e espalhar pelas plantas. Para eles não correm o risco de ser predado. Então, aqui a planta é bem... Mais fechada. Então, eu acredito que aqui ele vai estar mais protegido. Vou colocar esse aqui ali no pé de jabuticaba. Eu vou colocar ele aí. Ele já se escondeu ali embaixo da folha. Então, eu vou fazer isso com vários. Espalhar ele. Tem aqui o pé de jabuticaba também bem fechado. Aquele lá que deu o louvo a Deus é o pé de... Esse é o limão siciliano. Mas, no começo... Acho que em maio... Veio bastante formiga cortadeira e derrubou um monte de folha. Então, ele está... Pouca folha. Então, eles estão bem expostos. Por isso que eu estou transferindo eles de lugar. Eu vou colocar esses dois aqui. Ali na cereja do Rio Grande. Que foi onde... Teve a eutéca do ano passado. Vou colocar eles aqui, ó. Coloquei um. Eu coloquei os dois aí, ó. Aí eles vão ficar bem escondidos. Das aves. Um já se escondeu a folha ali, ó. O outro está meio... Exposto. Mas, normalmente, eles ficam... Atrás das folhas. Para não correr esco de ser... Atacado. Esses dois eu vou levar lá na laje. Em alguma frutífera lá. Estou precisando na... No cambuí roxo. Vou pôr ele aqui na... Na uvaia. Como é uma folha bem pequena... Ele vai se esconder... Fácil. Aqui embaixo tem mais dois. E dá para ver bem... Olha o que está no... Na eva cidreira ali, ó. Em cima. E tem um outro aqui nessa madeira camuflado. Vou chegar mais perto. Ó. Aí no centro. Olha lá. Tem um lá, ó. Então esse está bem camuflado aqui. Eu vou deixar ele aí. Porque de longe, ó. Não dá nem para reparar que tem um ali. É esse o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E acionar o sininho. Para sempre te amo de novo. Você receber uma notificação. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.